Uma pergunta bônus. O valor da aposentadoria especial é integral ou proporcional ao tempo de serviço? Se for atualizado, pode ser atualizado o valor caso continue trabalhando? Ou seja, o cara aposentou especial, mas eu quero continuar trabalhando. Pode atualizar o valor ou ele vai sempre receber aquele valor ali? Com você, Pedroso. É isso aí. Muita gente acha que pode. Muita gente diz, mas então não está bom, mas eu vou continuar trabalhando e tal. Olha bem, existe um negócio chamado DER, que é a data de entrada do requerimento. Então, todas as contribuições, elas são calculadas desde julho de 94, pega todas as contribuições desde julho de 94 até a data que você deu entrada no benefício, até a data da DER, que a gente fala, data de entrada do requerimento. O que você fez depois dessa data de entrada, o que você trabalhou, o que você contribuiu, não vai ter mais retorno. Não tem como eu incluir isso, não tem como eu me desaposentar. Inclusive, uma vez teve um movimento, uma vez não, tempos atrás e bem recente, o Supremo julgou a desaposentação como inconstitucional. Então, não é possível. O Supremo disse que não é possível você se aposentar, continuar trabalhando, depois fazer uma revisão e acrescentar aquelas novas contribuições que você fez. Isso não é possível. Então, você sempre vai ganhar o valor da renda mensal inicial nesse período básico de cálculo que vai desde julho de 94 até a data que você deu entrada no requerimento. E ele é integral? Não é mais integral, né? Porque a gente viu que existe uma alíquota aqui que vai ser proporcional para você ter integral, 100%, você tem que contribuir 40 anos. Agora, na regra agora que nós estamos falando, né? Se for antes de 13, 11, 2019, aí pegava as 80 melhores contribuições. Olha bem, então isso garantia que você ganhasse muito próximo ou muito igual a sua remuneração, porque descartava as 20% menores, então isso garantia um cálculo justo que eu falo, né? Um cálculo justo ali, tá? Então, é integral hoje, depois da reforma, muito difícil, né? Muito difícil. E proporcional não existe mais também, né? Que seria aposentadoria proporcional, ela não existe mais a proporcional, tá? E se você continuar trabalhando, você vai recolher, contribuir, igual como se você não tivesse aposentado. Então, você vai jogar, você vai pagar um imposto do qual você não vai ter mais benefício nenhum, tá? Continua trabalhando depois de aposentado, é um encargo para o empregador, é um encargo para você, porque você vai ser descontado, o empregador vai ser que pagar igual, só que o INSS vai pegar essa grana aí, né? Tudo para ele. E ele não vai te devolver, você não tem mais nada com o INSS, né? E por incrível que pareça, que acontece, ele não vai garantir, olha bem que louco, ele não garante que você vai ter um reajuste compatível com a infração. Então, por isso que eu digo que você tem que fazer um planejamento, porque você já se aposenta sabendo que você vai perder para a infração e vai perder para o reajuste. Embora ele reajuste, mas o reajuste nunca vai ser igual a infração real, né? Então, você tem que ter um planejamento para você não perder isso. Prazer, o meu nome é Matheus. Há três anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre os vídeos de vigilância. Gostava bastante da área e estava querendo conhecer um pouco mais como funcionava, quais as áreas que podia atuar, né? E encontrei com os vídeos do Ediland, né? Vídeo de escolta armada, VSPP, as experiências que ele teve com o na escolta armada com a tartaruguinha, esquema do VSPP, que os caras não tinham denodo e saíram fora na hora H. Depois de um tempo, eu consegui juntar um dinheiro para fazer os cursos de vigilante e suas extensões. O que eu fiz? Pedi as contas do meu emprego e dia 10 de março ia começar o meu curso. Beleza. O que eu fiz? Lasca cursinho para me aprimorar. Fiz o curso de segurança bancária com o Ediland. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fiz curso de segurança de hospitais. Gerenciamento de crises, que é com Ulisses também, um ótimo instrutor. Ensinou várias coisas que eu não vi nem na própria escola, tá? E plantonista de escolta armada. Esse plantonista de escolta armada, se você fizer antes de fazer a extensão de escolta armada, que foi o que eu fiz, você tira de letra o curso. Você vai tirar de letra a extensão e você vai se destacar na própria sala de aula, que foi o que aconteceu comigo. Me chamaram para entrar na CTS, não sei se vocês conhecem. Assim que eu tinha terminado de fazer o curso, eu só não entrei porque, como eu tenho minha família, eu não consigo ficar muito tempo fora de casa. E quem faz escolta armada sabe. Às vezes você vai ficar semanas fora de casa. Então eu estava procurando alguma coisa patrimonial. Tá? Então beleza. Fiz os cursos. Dia 10 de março começou meu curso de vigilante. Dia 20 deu a pandemia. Me fudeu. Pensei em desistir? Jamais. O que eu fiz? Como antes da pandemia eu já tinha feito o curso de segurança bancária e segurança de hospital. Mano, eu vou investir em mim mesmo. O Edirland falou do curso de plantonista de escolta armada. Primeiro dia eu já estava lá. Pô, curso de gerenciamento de crise? Vamos embora. Por quê? Estou investindo em mim mesmo. Investimento, quando é para nós conhecimento, nunca é demais, gente. E os cursos dele é barato. Paguei acho que foi 120 reais. Não. 150. Tem um monte de gente que gasta isso daí com cachaça. Então eu quero fazer esse vídeo aqui para agradecer o Edirland. Dia 13 do 9 falei, vou procurar emprego. Eu estou muito tempo desempregado. Desde fevereiro. Dia 18 do 9 uma empresa me chamou. Eu não sabia qual era o posto. E fizeram uma entrevista comigo e viram que eu tinha esses cursos complementares. De onde é esse curso complementar? Falei, é da ISPP do Edirland Soares. O cara não conhecia. O cara chegou para mim e falou assim, Tá bom, então. O que você aprendeu? E eu comecei a desenrolar com o cara. Mal sabia eu que o posto era para um hospital. Graças ao conhecimento que eu obtive, eu consegui conquistar a vaga. Graças a Deus. Dia 13, ó. Demorei 5 dias. E mesmo assim, se eu não quisesse esse emprego, eu já estava contratado pela CTS, como escolta armada. Mas graças a Deus, como o Edirland fala, a oportunidade e o preparo me encontrou. E eu consegui. Agora eu estou empregado. E você pode ser como eu. Você pode se preparar com pouco investimento. E estar empregado por aí. Eu quero agradecer ao Edirland por esse curso fabuloso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. E obrigado por estar escutando esse meu depoimento. E obrigado a todos vocês.